Salve nação Santista! Se você é torcedor de carteirinha já deixa o like e se inscreva no canal, para se manter informado com as últimas notícias do Peixão. Diego Aguirre chegou ao Santos com o objetivo de resgatar o clube de um ano calamitoso, onde a ameaça de um inédito rebaixamento para a Série B era eminente. Pressionado intensamente, tanto interna quanto externamente, Andrés Rueda optou por agir, resultando na saída de Paulo Turra. Rueda sempre admirou as características de Aguirre e, após uma conversa com o treinador uruguaio, o acordo foi concretizado. Atualmente, o time do Santos demonstra uma abordagem mais sólida no futebol, embora ainda haja espaço para aprimoramentos substanciais. Diferentemente do passado, a equipe apresenta uma estrutura mais definida dentro do campo. Isso contrasta com a situação anterior, quando os torcedores do Santos eram extremamente críticos, clamando por mudanças drásticas. O Santos está determinado a somar pontos para escapar da zona de rebaixamento rapidamente, almejando também participar de competições internacionais no próximo ano. Concomitantemente, a administração do clube já está em processo de tomar uma decisão definitiva. Aguirre não planeja mais utilizar os jovens talentos Cadu e Pedrinho Escaramussa. Ambos foram afastados e Alexandre Galo sugere a possibilidade de empréstimo para equipes da Série B ou mesmo a rescisão contratual, caso os jogadores optem por trilhar outro caminho em suas carreiras. Dado que a dupla não será escalada sob a direção de Aguirre, é desfavorável para eles não receberem oportunidades de jogo. O Santos concorda com a escolha do treinador e, por conseguinte, tomará uma decisão definitiva sobre o destino dos dois jovens atletas. No contexto atual do Santos, está claro que eles não serão mais incorporados e não vestirão mais a camisa do clube. E aí, torcedor do Santos, quem você promoveria para o profissional? Deixe nos comentários sua opinião e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber em primeira mão as últimas notícias do Peixão. Até a próxima!